MÚSICA 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 A'RIZELO Pagou sentindo a copa Outro seu desejo realiza bem meu forte É que tu se amarra quando deu ninja de pote Até perguntou quem é o dono da Porsche Mas é novinho, de boa é quebrado Contando tudo, ligando pra nada Faça o que eu quero, minha vida é recuada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai beber o whisky, vai querer sentar na vara Vai ligar pra mim em plena toda madrugada Sabe que o henri é quem te pega e quem te amassa É da terapia que ela gosta dessa safada E gosta de sentar na vara Ela gosta da reboada Pro feriatal fica melhor Chegou a prévia da terapia Bom dia, princesa O Pagou sentindo a copa Outro seu desejo realiza pimentada Tudo é que tu se amarra quando deu ninja de pote Até perguntou Bom dia, princesa O Pagou sentindo a copa Fugiu pro Cavaco, o PT, ele já tá forte Liga pro Andrade que ele vai dar o pinote Opa, Pix, 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 Pix Olha lá, Tadeu Júlia E quem gostou levanta a mão É da brinca, aê A terapia atualizou pro seu feriadão Toca que eu quero ouvir A partir de agora Seu sossego já era Mas é o terror do Kama Sutra A carinha no nato quebra a cama dessas puta Peguei sua amiga, me desculpa BH é pequeno, minhas mulheres até a da gente Eu tentei Não ser moleque com você eu tentei Mas quem não erra em 2023 Não dou confiança pra ficante Ah, esqueci de falar pra ela Que um lance é um lance Nossa paixão foi muito curta Ontem eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filho da puta Ela chegou pra mim e me falou assim E porra, e porra, e porra, e porra Que eu sou filho da porra E porra, e porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra Eita mulher Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo No tritome e espanando Eu disse no meu Instagram Essa bunda e preto Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito Fala que tô com saudade e quer me pedir Todo teu jeito e todo dia de manhã Essa bunda e preto Não é segredo agora que eu fiquei solteiro Todo dia de manhã Ela me liga daquele jeito E fala assim pra mim Depois que a gente terminou Você tá sendo mal comigo Tu tentou me explanar No grupo das tuas amigas Sem querer te afobar Já peguei a maioria Esse lance que cê dá É melhor que a terapia Tem passageirinho no seu bumbô Henrique da Norte Mandou o bumbô Ela sabe que eu sou desacato Magulgueiro nato Meu cabelo não bate na ponta Pode deixar que eu bato Compostão do sol Faz marquinha queima baseado Ponto em alta temperatura E o coração gelado Então deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Vou passar gelinho no seu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai apaixonar Do bandido periculoso Passa gelinho no seu corpo Taca gasolina Que ela tá pegando fogo Senta uma vez Senta de novo Vai se apaixonar Ponto o solinho da terapia Que quem tá gravando é? Fugindo o cavalo A descendeia E tem regravações Music show Líder da música Minuto da música Henrique Freita Pode escutar a vontade do feriadão Tá liberada a pedra Isso daqui a mais um Tá na nossa prévia Em breve tem CD novo No sua música Toca que eu quero ouvir Manu Batidão Batidão Segundo Eu rezo pra você achar o amor Eu sei que a gente que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica mais a gente que a gente não tá acabando Amorá que ele te leve pra viajar Tá pra torre e pra onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Mas deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica Se vocês cantarem alto vai ficar bonito agora Tá aqui em cima Não mara que ele te leve pra via Lá pra torre e pra onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante Mas deixa eu te dar uma vez Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar uma vez Terapia atualizou pro feriatão que eu me dou Quem gostou faz barulho! 1, 2, 3, 4 Ela é de as, me deixa nos as Não tem coração, dá pingo ao leão Ela tem suas vozes, sereia dos mares Seu gemido é uma canção, seu corpo é um violão Se ela não deu corda, acorda, se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela? Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide O que será que passa na cabeça dela? Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide Se ela não deu corda, acorda, se toca, se sai Olha, tá bom demais Bá, 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 mais O que será que passa na cabeça dela? Em saber que é a Mona Lisa da favela Quando Deus te desenhou, tava escutando esse beat Deu de mil a zero naquele tal de Davide Deu de mil a zero naquele tal de Davide Arruba Toca que eu quero ouvir I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life Baby, don't you know I'm good, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua andava De boqui de radios, não me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Me pediu pra sentar, senta na glocada Gostado, malandro, da rua, da água É perigosa, malvinha malvada Traz proente, dá tapa na raba Não sei teu jeito, não sei teu beijo Eu puxo teu cabelo, te saco sem medo Vai, vai, vai Me envolvi com as piranhas na rua Agora eu tô solteiro e ninguém segura Baby, eu tava na rua andava De boqui de radios, não me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, ensarrar na bocada Baby, eu tava na rua andava De boqui de radios, não me avisou do nada Chegou com os papinhos, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar, ensarrar na bocada I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best for the night of my life Wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Quem gostou, levante a mão e dá um gritinho Dá um gritinho, dá um gritinho, dá um gritinho Maluca, decide o que cê quer da sua vida Se sua boca me xinga ou chupa minha língua Se vai molhar o olho ou fica assanhadinha Quer sentar no sigilo, senta caladinha, quer? Sua amiga não pode saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Sua família não pode saber, suas amigas não pode sonhar Fala, meu amor Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de verde, dá um tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota a conversão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Se esse vagabundo morre de verde, dá um tapão Se a minha raiva é bem menor que meu tesão Se ele bota, 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 bota a conversão Como é que eu digo não? Como é que eu digo não? Pedro Feitosa Segura, campeão da terapia Pedro Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar E terminou comigo, mas nunca parou de sentar Suas amigas não podem saber, sua família não pode sonhar Como é que o meu amor, se esse vagabundo pode vir me dar da pão Se a minha vida é velante, meu dedão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não, como é que eu digo não Se esse vagabundo pode vir me dar da pão Se a minha raiva é bem menor que meu dedão Se ele bota, 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 bota com pressão Como é que eu digo não, como é que eu digo não Essa é a terapia que elas gostam Ei, Freitas! Adeus Fernandes, é pra apaixonar Calma, tá tirando a roupa devagar É que eu terminei recente Ainda não tô pronto pra esse ambiente Motel Ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso, mas não me fez bem Depois que ela se foi, não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Motel Ainda faz lembrar alguém Que fez gostoso, mas não me fez bem Depois que ela se foi, não me apeguei a mais ninguém Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Me beija com os beijos, meia boca não capricha Quando você for tirar minha roupa Faz de qualquer jeito Me usa com cautela Pra não ter perigo de eu lembrar dela Tamo junto meu amigo Matheus Fernandes, sucesso Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa Se não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, se não é pra ir tomar café Vai ter café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar E te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar E te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Mais cara de sapato e vem tirando a roupa Gostar da terapia, dizem que hoje fica louca E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se era o que cê quer fazer, então faça Sei que todas as regras deixam a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Ela gosta da terapia, tem refletas mil por cento todo dia Ela gosta de balançar Quando eu te vi eu tava bem louco Na terapia todo mundo louco Esse daqui é um repertório novo Bota pra tocar que eu sei que tá gostoso Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É sair seguindo a marginal Passar um chapéu da tua fé E tá em casa E não é pra ir tomar café Outra promoções Pedro Fofinho Rofão Rafael de Lima Amigo Flávio Cebolinha Terapia de Verão Vai, Rio Preta Uh! Pix Pet Bora, Tadeu Júnior Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Tô dentro mais ainda Eu estraguei tudo O povo que se minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando te perguntarem de mim Você tem que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Ela tinha tudo Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo O povo que se minha Coisa mais incrível que perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Não tem volta Não tem volta Não tem volta Eu sou o ex dela Tua alma idiota Eu sou o ex dela Eu sou o ex dela Eu sou o ex dela Muita essa história Que é comum demais Na vida de todo mundo Eu sou o ex dela Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um brinde ou um áudio Qualquer coisa Que alimente a paranoia Da sua cabeça Ciumenta Deixa de besteira Escuta meu amor Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria por outra de você Por outra de você Por outra de você Quero nem me enfrentar É pra apaixonar Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um brinde ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da sua cabeça Ciumenta Deixa de besteira Deixa de besteira Eu só te trocaria por outra de você Por outra de você Calma Eu aproveito Sabe ele que você É só mais uma Com raiva com raiva do ex O povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando E que nem precisava Nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Cê metendo o ovo E a boca na garrafa Sua boca nos outros Agora até daqui Um mês e pouco Eu vou valendo Que o cenário vai ser outro Cê no sofrimento Eu metendo o ovo Sua boca na garrafa E a boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá faltando E tá faltando só um mês e pouco Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Tem a boca na sua Sua boca na minha então vem Tem a boca na sua Sua na minha então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Tem a boca na sua Sua na minha então vem Tem a boca na sua Sua na minha então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo A cama pega fogo E vamos chamar Segura meu patrão É meu filho Galera do Pará Quer tomar Quer tomar na Paraíba Caramba da Lava Wesley Cego Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Essa é a fria de verão E refleta Imagina a cena Nossa roupa amassada Joga tá no chão O lençol bagunçado Em cima do colchão A gente apaga a luz E faz valer a pena Imagina a cena Nosso corpo zoado De tanto calor Ninguém vai precisar De cobertura Essa cama vai ficar pequena Imagina a cena Imagina a cena Imagina a cena A sua vontade Com a vontade Com o livro Só eu coloco E tiro o seu coração De castigo E você pede o juízo Pede o juízo Você não assume Mas adora Mata a sua vontade Com o livro Só eu coloco E tiro o seu coração De castigo E você pede o juízo Pede o juízo Eu sou seu erro Eu sou seu erro preferido Então eu coloco E tiro o seu coração De castigo E você pede o juízo Pede o juízo Você não assume Mas adora Mata a sua vontade Com o livro Só eu coloco E tiro o seu coração De castigo E você pede o juízo Pede o juízo Eu sou seu erro preferido Eu sou seu erro preferido Meda e churrasquinho Pra você curtir em casa Domingão Terapia de verão Olha que gostoso Escuta aqui Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não foi pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor a só Você teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiam nós Só eu que pensei na gente Será que demorei pra terminar a dor? Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Sem paz de corpo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que? Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu ir Melhor o final Melhor assim Melhor pra mim Toca que eu quero ouvir Ul, 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 Ul Olha o pagodinho, pão e feitosa, campeão da terapia Vai! Ul, 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 Ul Terapiade Verão Zug, U, Ul, Ul Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu Precisa saber Pra te completar E estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite ou saber como está Por isso me liga querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer Quero você Damora mas adora um proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra talance ou comigo Damora mas adora um proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra talance ou comigo Vem, vem que des U, 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 u U, 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 u Hoje idee a Transcrição e Legendas Pedro Negri